Moradores de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce, saíram às ruas para pedir mais segurança. A cidade está aterrorizada com a violência. Em duas semanas, foram várias ocorrências de assaltos aqui na cidade. Em três delas, os bandidos foram muito violentos. As vítimas normalmente são idosos. Fato que vem preocupando e assustando os moradores. Assusta. A gente podia sair quatro horas da manhã e fica até com medo. A gente espera o dia que ele ia. Eu não quero comprar casa e o que mais? Acabou. Todo mundo fica com medo até de sair do lado de fora, até de ficar em casa, até de uma criança da gente sair na rua. Por causa da quantidade de roubos, furtos e assaltos, o povo se reuniu no centro da cidade para pedir mais segurança, policiamento nas ruas e paz. Dentre os três crimes apontados, ou que ocorreram em Capitão Andrade, dois deles a polícia militar conseguiu prender imediatamente o autor e recuperar parte do material. Dentre eles, uma arma de fogo e 42 cartuchos. Vão ser feitos monitoramentos para que sejam identificados tais alvos e se possa, assim, em diante, representar a justiça, para ver se consiga tirar esses alvos de circulação.